Atenção emissoras dar para o top de 5 segundos Fala galera do meu canal, beleza? É, ó, cenário novo, tô do lado do meu aquário Gravando para vocês porque hoje, dando sequência a esse tempo de quarentena Que tá todo mundo em casa, uma programação diferente Hoje a gente abre um quadro novo por conta disso tudo Que é o top 5 dos momentos mais emocionantes do meu canal E é com muito orgulho que eu venho apresentar para vocês esse quadro Porque já são 10 meses de canal e muita coisa rolou Muita coisa emocionante, muita coisa legal eu trouxe para vocês Então, nada melhor que relembrar Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo Galera, em quinto lugar, eu venho colocar para vocês Aquela famosa pincaxara que eu peguei no Maeda Para quem acompanhou o vídeo do Maeda O vídeo do meu canal que mais tem visualização Foi um dia emocionante Minha primeira vez no Parque Maeda O meu primeiro peixe no Parque Maeda Foi uma pincaxara de 15 quilos, galera Muito monstra A gente estava pescando, um dia meio difícil, muito vento E era acho que por volta das 9 horas da manhã Eu joguei uma com a Milboiano Porque eu vi vários peixes rasgando a ceva e bateu Ela correu diretamente para baixo do deck Aí eu já percebi que não era tamba Fui lá embaixo do deck, deitei de peito lá Atirei ela e uma puta de uma pincaxara, galera Eu nunca tinha visto daquele tamanho até então E ficou guardado para a história do canal Vamos acompanhar Eu achando que era um tamba Olha o tamanho dessa encrenca aqui Nossa Olha aqui Olha isso Você é louco, velho Olha Pesado 15 quilos certinho na balança Você está maluco, velho Olha o tamanho dessa pincaxara, galera Ração a comiu, hein Aqui no Tancão do Maeda Você é louco, velho Você está maluco Isso aqui é Tancão Boas-vindas Vai te filmando já Aí, galera O tamanho dessa bicha aqui, velho Vamos para a soltura dela aqui Rendeu, hein Você é louco Nossa Foi com tudo É isso aí, galera Vamos pescar Quarto lugar, galera Eu trago para vocês um dia que marcou muito minha vida Foi um dia que eu consegui a minha primeira parceria para o canal E foi o dia que eu gravei lá no pesqueiro mundial Pesqueiro Pesca Mundial lá em Mariporã Que foi onde eu registrei uma batida sensacional na antena E acabei registrando um exemplar de um tamba aí Por volta de seus 15, 16 quilos Um tamba muito lindo E melhor ainda a sua batida na antena Que foi tudo registrado Bora acompanhar essa beleza Beleza Eita, nóis, hein, galera Isso aqui é vida Aí, galera Vocês acompanharam a porrada que deu na superfície, né, galera Depois da chuva Isso aqui ficou uma beleza, galera Ó, que se deu uma chuvona aqui A gente deu uma encostada Agora que passou a chuva A água oxigenou de novo Os tamba tá louco na superfície Louco Se vocês puderam acompanhar aí Que eu fechei a imagem na boia para vocês verem Pegou na minha antena E é só porrada, galera Só porrada Tá uma delícia a pescaria hoje aqui no Mundial É... Eu vim aqui no frio É... Hoje eu vim aqui Olha só que babado que deu na água Hoje eu vim aqui E tô me surpreendendo, galera Porque o pesqueiro é sensacional mesmo Sem palavras pra cá Turma aí do pesqueiro Olha, é tamba bom, galera É tamba bom O Rodrigo aí do pesqueiro aí A turma aí Dá uns parabéns pros caras aí Porque os caras é bom, velho O pesqueiro tá top, olha só Peixe bom aqui na linha É isso aí, galera Vamos tirar ele aqui Eu já volto com vocês Aí, galera Saiu aqui, ó Olha só Que champa Aí vocês acompanharam a explosão na superfície Olha aí, ó Mais um aí, ó Show de bola, galera Mais um tambão do Mundial aqui Falei pra vocês Esse pesqueiro aqui É de impressionar Muito peixe grande Superfície Anteninha É isso aí, galera Vem pra cá você também, ó Todos que eu peguei com a boca zerada Será que tá com saúde o peixe? Vamos soltar ele na água Show de bola, galera Terceiro lugar, galera Venha eu colocar Acho que uma das primeiras emoções Que eu vivi no meu canal Porque foi logo no início Foi um vídeo que eu fui gravar Em pleno inverno Lá em Mariporã No pesqueiro Morado dos Gigantes É... Pelo nome vocês devem saber Muito peixe grande E em pleno inverno Eu cheguei lá Tinha acho que Três, quatro pescadores No pesqueiro só E uma técnica inusitada Que eu tinha aprendido No inverno anterior É... Eu usei lá E funcionou Usei pão de fundo, galera Pão de fundo E bateu esse brancão Que vocês vão acompanhar A briga E... O peixe aí Até a soltura Vocês vão notar Que tem uma voz de fundo Dando risada Narrando pra mim É o famoso bombeiro Que trabalha no local Ele chegou Brincou comigo Pescou Me ajudou Gravou pra mim Foi um grande parceirão Do pesqueiro aí E... Ficou essas imagens Belíssimas pra vocês acompanhar Acompanha comigo aí O top 3 Mais um aí Peixe bom demais, galera Peixe bom demais Olha o trabalho que ele tá me dando Soltou, né? Soltou Galera do céu Vamos ver o que é Esse trem aqui Porque olha O bicho tá brigando demais Demais da conta Tá brigando muito Pegando no pão de fundo Pãozinho de fundo De novo Vamos ver, né? Tá difícil tirar ele aqui Tá difícil, galera do céu Tá aqui, ó Tá ali no calo, ó Tá aqui, ó Vou trabalhar um pouquinho Que já volto Aí, galera Não, esse é um tabaco Não é um tabaco não? É um tabaco Tambatinga Aí, aí, rapaziada Dá uma olhada aí, ó Se liga no Brancão, aí Aí Quem fala que o Bichardo não pega peixe? Aí, ó Beleza, rapaziada Dá um salve pra galera aí Pegou no fumo de corda, olha Aí, galera Tambatinga aqui No Morada do Gigante Pleno inverno Pãozinho no fundo Vamos pra soltura dele lá Que o bicho é demais, véi Vintou, hein O cara é tão bom Que ele pegou até minha vaga Olha lá, olha lá Olha lá, rapaziada Olha lá O peixe devou A vaga do rapaz Que trouxe junto Vamos pra soltura dele lá Aqui o cara joga rica Eu vou te fazer o mal Ah, 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 ah O papai já vai soltar ele Olha lá, galera Passou o tour dele aqui Vai lá Que o bicho é demais Que o bicho é demais É isso aí Bora pescar, galera Em segundo lugar, galera Uma atividade recentemente Um recorde batido aí É... Uma nova espécie pra minha vida Que foi lá no Clube de Pesca Montebello, galera Vocês acompanharam aí Foi um vídeo agora em fevereiro desse ano É... Eu consegui pescar um surubim pintado De 27,5 kg, galera Muito grande o peixe Um torpedo Foi uma briga insana Muita cautela Muito trabalho E quando tirou o resultado veio A gente pesou Tirou foto Filmou E teve até mergulhão com ele, galera Isso foi uma emoção Que tomou conta do meu corpo inteiro E eu tinha que trazer pra vocês Então Bora lá, galera Filma aí, filma aí já Pode filmar De lado Tô filmando Olha o tamanho do pintado, galera Olha, encostou aqui, ó Só esperando pra saguá chegar E foi na cabeça dele Galera, olha o tamanho desse pintado, galera Olha lá Vou colocar na escola Vem junto aqui Vem junto Vem junto Acompanhar ele Pensou já? Galera, que que é esse, galera? Tudo bem, fé? Esse tá dando trabalho, hein, cabrinho? Esse tá dando trabalho Ixi, vamos passar de moto Ele vai encostar, hein, galera Vocês viram aí o tamanho do furubim, galera O tamanho do furubim Aí, Max, tá chegando aqui, hein Olha lá, galera Olha lá Olha lá Subiu, galera Subiu, subiu Olha isso, galera Você é doido, velho Vamos torcer pra ele sair aqui Vem Só vem comigo Só Ele tá cansando já Não vou forçar, galera Tá bem na pelinha E eu viro de manhã Foi de que feito Correr atrás da boinha E agora ele vai virar, hein É agora que ele vai entrar no Passaguaia Agora, hein Só a cabeça Só o resto A gente entra na água Pra pegar o corpo dele É Se a cabeça entrar, o corpo O resto a gente tira Olha lá Colocou a cabeça Que eu já não entendi Que ele saiu Rodando de novo Olha lá, galera Cheguei aqui, pessoal Cheguei aqui Ó, tudo é válido Tudo é válido Pra tirar ele Aí, galera Olha o tamanho disso, velho Minha Nossa Senhora Esse aqui Esse aqui merece Vamos, ó Vamos colocar ele no chão aqui Galera Olha o tamanho Do furubim Deixa eu levantar ele mais pra cima Vamos levar Nossa Senhora, galera É pesado isso aqui Vamos puxar aqui Acompanhar aí Essa briga épica Nossa Senhora Bota peso nisso, hein Isso é grande Nossa Senhora, galera Olha, o anzolzinho Tá bem no corinho aqui, ó Ó, vem cá com o celular Pra vocês verem Que não é Que eu tô falando Olha isso aqui Olha, o anzolzinho Pequenininho no corinho É de desacreditar, né, galera No campeonato Acho que ontem Ele teve o campeonato de tilapia aqui Acho que ele acabou passando Enroscando Tá até difícil Tirar ele daqui Bom, a gente vai liberar ele aqui Fazer uma pausa pras fotos A gente já volta com a soltura, tá? Eu toquei Segura o rabo Não tá aí, mano Olha, galera Tá pesado, Marcos? 27 quilos de pintado, galera 27 quilos, tá bom, vocês? Vamos entrar na água Soltar ele lá Acompanhar Certinho, né? Vou entrar aqui Aí, galera Pode pôr aqui Aí, galera Isso aqui merece o like de vocês, né? Pode vir pro Montebello Que são as coisas que você acha aqui Não precisa de Argentina, não Vem pra cá Que você pega esse furubinho aqui Vamos ficar com ele na água aqui Esse aqui merece, hein, galera? Ó Ó Pra vocês aqui Vem buscar ele, hein? Marcos, foi Marcos, foi Show, galera Chegando o nosso primeiro lugar do vídeo Não podia ser outro, né? O meu primeiro tambaqui legítimo, galera O tambaqui, o verdão Capturado na geléia de Mocotó No recanto dos gigantes, galera Foi tanta emoção Que na hora do vídeo Até me atrapalhei pra falar Inverti as palavras Mas Foi muito engraçado E eu Ainda tava tendo dúvida De que era um verde, né? Na verdade Já sabia que era Mas surgiu uma dúvida Porque nos gigantes Vocês sabem que os tambas De lá Os verdões São bem escuros E a hora que eu coloquei a mão nele E vi que a escama era áspera Aí eu já anunciei pro pesqueiro É o Hulk Foi uma emoção Que tomou conta, galera E Isso aí merece estar no nosso primeiro lugar Nesse primeiro quadro do top 5 Então Bora acompanhar Pra fechar o vídeo Show de bola, galera Isso aí Acompanha Essas imagens lindas Olha, galera Do céu É verde, galera Se eu não me engano é verde Se eu não me engano é verde, galera Pode ser o primeiro da minha vida, hein Você é louco, velho Você é louco, mano Nossa, agora o sorrisão foi lá nas orelhas Galera do céu Torce comigo Pode ser um verde Ele tá bem marcado Porque os verdes do escuro é gigante mesmo Eles são bem escuros Então vamos ver Vamos ver, galera Vamos torcer Porque os verdes costumam bater fora da sérvia Ele bateu aqui com a atingirador A pescaria com o mocotó é top Deu uma explosão na superfície Vamos tentar tirar ele aqui Já ajudar o Augusto lá E você está vendo que gigantes é top, galera O pesqueiro está parcialmente cheio Para vocês verem que o pesqueiro pega também Quando ele está cheio Isso que é qualidade de pesqueiro bom Então Já sabe, né? É gigantes Então, galera O pesqueiro está chegando aí Vamos acomodar o passaguão aqui, né? O passaguão está dentro da água Já para ele chegar e estacionar aqui Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, galera Não estou forçando nada Eu quero Esse pesqueiro tem que vir para a gente Tem que vir Vamos ver Vamos ver, galera Show de bola Chegando Chegando Show de bola Olha, galera E é bonito também, galera E é bonito também Não me enganou Eu colhi todas as maras Olha lá, galera Parece ser o verde, galera Parece ser ele, galera Mas como briga esse peixe, galera Como briga Vai com calma Esse não pode perder, não Olha o zolzinho na beiradinha Olha lá, galera Beiradinha, galera Show Será que é ele, galera? Acho que não é, não Nossa, é o Hulk, galera Nossa, o tamanho É o Hulk, galera Verde Foi o primeiro verde da vida Olha o tamanho desse verde, galera É o original É o legítimo Obrigado, senhor Ah, moleque É o verde É o legítimo Galera do céu Como que eu sei que é Que é o verde Vem cá Primeiro Que o tambacu Ele não tem Essa membrana aqui, ó Essa membrana aqui O tambacu não tem Tá vendo? Essa membrana E outra A escama dele é áspera Ele não desliza Tá vendo? Galera O primeiro verdão Da minha vida, galera O primeiro verdão Nossa, é verde grande, galera Você é louco, velho Você é louco É tambaqui É legítimo É legítimo O primeiro de muitos, hein, galera Olha o tamanho desse leque aqui Por isso que briga demais, ó Dá mais de um palmo de leque É peixe pra mais de 20 quilos Aí, ó Nossa Olha o verdão aí, galera Olha o verdão O Hulk Galera do céu Vou tirar umas fotos dele Que isso aqui merece registrar Que é o primeiro da minha vida Aí, galera Primeiro verdão da minha vida Esse merece entrar na água É um piso disso aqui Vamos fazer aquela imagem aqui O pescador já acostumado já, né Mergulhar com ele aqui Uh Aí, galera É o verde do lago É o verde do lago Olha o tamanho dessa lasca aqui Mocotó boiando E é isso aí, galera Mocotó boiando 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 Obrigado.